Adobe Design CC inserindo caracteres. Olha só, além de você poder digitar, então aqui, você também pode inserir caracteres diversos. Para inserir esses caracteres diversos, primeiramente nós precisamos ter uma caixa de texto, porque não é objetos ou desenhos prontos, que nem tem programas de edição de imagens. Aqui são caracteres mesmo. Então, primeiramente, nós precisamos abrir uma caixa de texto, com a ferramenta de texto, já vou aumentar aqui o tamanho da fonte. Vou tirar um tamanho maiorzinho aqui. E agora aqui em cima, aqui em cima no menu janela, aqui em cima no menu janela, nós temos aqui embaixo, tipos e tabelas, type with tables, nós temos os glyphs, que são justamente os símbolos que nós temos aqui. Então, vamos pegar aqui os glyphs, os símbolos, ele abriu uma janelinha aqui de símbolos, tá? Aqui nós temos show, nós temos o painel de visualização com fontes. Então, se eu pegar, por exemplo, símbolos, ele vai me trazer aqui uma gama, um painel apenas de símbolos, para que eu possa inserir, né? Eu não conheço muito pouco dessas simbologias aqui, mas digamos que você precise, sei lá, desse desenho aqui, ó. Dá dois cliques, isso com a caixa de texto aberta, tá? Basta que você agora dê dois cliques consecutivos no símbolo que você deseja, ele inseriu aqui. Como ele é um caractere de letra, como se fosse letra A, por exemplo, um número, você seleciona, e aí tem o procedimento normal. Você pode aumentar o tamanho da fonte, já que ele é em pontos, PT aqui, ó, pontos, você pode aumentar o tamanho que você quiser, tá? E aí a gente pode modificar também, por exemplo, a gente pode colocar, o que mais aqui, ó, cor da letra, né? Enfim, dá para selecionar, dá para deixar o tamanho aqui, e depois... E depois arrastar para onde você quiser também. Então ele é um símbolo. Ah, quero um outro símbolo, lembrando que essa borda aqui não vai ser impressa, tá? Quero um outro símbolo, beleza, novamente aqui, seleciono o T de texto, abre uma caixa de texto, já vou aumentar aqui o tamanho, e escolho. Não gostei dessa galeria aqui, ó, troco. Tem várias categorias, especificamente, especificamente de símbolos especiais para você usar no seu jornal, na sua revista. Olha só quantos símbolos legais tem aqui. Mas é interessante que você saiba, porque eu sei que é bastante utilizado. Tá? Então é dessa forma que você consegue inserir símbolo. Então só repetindo, tá? Repetindo os passos aqui. Você precisa abrir uma caixa de texto. O cursor deve estar piscando. Aí você escolhe o tamanho que você quiser. E daí menu janela. Type tables, tipo e tabelas. Aí pega o glyphs. E aqui então você escolhe o símbolo, a opção que você deseja. Tá? Escolhe um símbolo que você deseja, que esteja aqui se você precisar. Dois cliques nele para inserir. Depois de inserido, você pode selecionar, escolher o tipo de letra e tal. E aqui é o show. Aqui é a galeria pronta dele. E aqui embaixo, olha, nós também temos aqui o tipo de letra, tá? Então aqui, olha, nós temos, vamos procurar aqui uma fonte que tenha bastante, aqui, olha, aqui nós temos o Wing Jinx. São aqueles símbolos utilizados em outros programas. Nós temos aqui embaixo o Web Jinx. Ó, onde está o Web Jinx? O Web, o Web, o W, o W, W, o W, o W, ó. O Wing Jinx, a Web Jinx. Aqui tem computador, tem gato, tem, enfim, vários símbolos então que você pode usar. Ó, a Mona Lisa aqui ó, dois cliques. Tá? E você pode brincar então à vontade. Então é muito fácil de você trabalhar usando esses recursos aqui. Ok? Então você pode escolher E ainda que se você quer negrito e tá Dependendo da fonte que você escolher aqui embaixo Pode escolher negrito e ficar mais grossinha Ou não, vamos trocar por um globo aqui Tá? Então basta que você Selecione Dois cliques Aí está um gatinho agora Beleza? Então esses são os símbolos Utilizados aqui dentro Do InDesign Então é isso aí, espero que você tenha gostado Pratique e vejo você agora no nosso próximo Tutorial